Meu filho, como eu gostaria que você voltasse Os braços de Cristo, que é vida E que pode te libertar Filho meu, larga as drogas deste mundo mal Que só pode tirar tua vida E a salvação da tua alma Filho meu, larga as drogas deste mundo mal Que só pode tirar tua vida E a salvação da tua alma Filho, enquanto há tempo ouça a voz de Deus Para que você não venha perecer E morrendo sem a salvação Filho meu, larga as drogas deste mundo mal Que só pode tirar tua vida E a salvação da tua alma Filho meu, larga as drogas deste mundo mal Que só pode tirar tua vida E a salvação da tua alma Meu querido filho Ficando atento A sua voz no Espírito de Deus As drogas Não oferecem nada Somente a morte E a apetição Mas Jesus Vem para dar vida